Nós vamos tomar o texto de Neemias, capítulo 8. Eu trouxe o meu coração para compartilharmos com os irmãos, porque... O fato que, aquele momento que o Senhor Jesus passou naquela cruz para nos salvar, nós olhando para todo aquele quadro, parece um tempo de muita tristeza. Mas eu queria olhar com outros olhos, com os irmãos, para nós vermos que, para o Senhor, foi um momento de grande alegria. Eu queria ver com os irmãos aqui em Neemias, capítulo 8, que como é para o Senhor também, deve ser para nós também. No capítulo 8, quando Neemias lê a palavra diante do povo, o povo começava a chorar por ler a palavra. Mas Neemias anima aquele povo a se alegrar naquele dia. Então, o que para nós, a figura, é uma figura de grande tristeza, realmente, aquele sofrimento do Senhor, aquela morte, aquele sacrifício. Quando nós lemos a palavra, o Senhor nos arremete a olhar para a grande alegria, que aquele momento deve ser para nós. E no verso 8, diz assim, 8, 8, de Neemias. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando, explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E disse-lhe mais, Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia, ele é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria do Senhor, ele é a nossa força. A palavra fala que, para o justo, nesse mundo, há muitas aflições. Quanto mais nós vamos crescendo no conhecimento do Senhor, e mais nós vamos caminhando em santidade, em justiça, em verdade, mais você vai encontrando problemas para viver nesse mundo. É ao contrário do que o Senhor nos ensina, que é para nós não nos conformarmos a esse mundo. Quanto mais conformado a esse mundo você estiver, menos problemas você vai ter. Mas quanto mais firmado na verdade, andando na verdade, conhecendo o caminho, e tendo a vida do Senhor em você, mais problemas você vai encontrando para poder andar em obediência, em justiça, em verdade, nesse mundo. É um caminho natural. Então, muitas são as aflições do justo. Muitas. É por muitas tripulações que importa nós entrarmos no reino de Deus. Então, é... É fato que, nesse tempo, eles viam muitas coisas erradas neles mesmos. Mas só que havia uma promessa do Senhor. E conosco não é diferente. Então, eu queria ver com os irmãos, em todo esse tempo que o Senhor Jesus esteve nesta terra, parece que o Senhor era uma pessoa, assim, meio carrancuda, ou a gente olhando mesmo aquele tempo em que ele teve todo aquele sofrimento. Mas se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que o Senhor era muito alérgico. Porque o reino de Deus, a alegria, faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele tinha muita alegria. Fazia as coisas com muita alegria. Veja lá em Hebreus, capítulo 12. Aliás, capítulo 1. Capítulo 1 de Hebreus. Quando ele está fazendo aqui a explanação sobre... os anjos e a pessoa de Cristo, mostrando ele muito superior aos anjos, ele diz aqui no verso 8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. De equidade. Ah, de equidade, desculpa. Cetro de equidade, graças a Deus pela igreja. É o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, o Senhor ungiu, Deus ungiu a pessoa de Cristo com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. Então, o Senhor Jesus era uma pessoa ungida de alegria. E é precioso, ele fala aqui em João, em João capítulo 15, que aquela alegria que estava nele, ele... tudo aquilo que ele estava nos ensinando, e nos ensinando também, era para que este gozo que estava nele, estivesse em nós também. Então, vamos ver no capítulo 15, quando ele está falando sobre a videira, para nós permanecermos nele, permanecermos a sua palavra, que a gente daria muito fruto. Aí no verso 11, no verso 10, ele estava falando sobre o amor, para a gente permanecer nesse amor. Aí no verso 11, ele diz assim, eu tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Então, tudo que o Senhor tem nos ensinado, e tem nos falado, é para que aquele gozo que estava nele, estivesse em nós também. Então, esse tempo, se vocês verem, quando o Senhor Jesus falou sobre o partir do pão, sobre a ceia, sobre o cálice, nós já compartilhamos isso com os irmãos, que o pão, ele representa realmente o saciar da pessoa de Cristo. E o vinho, que tem a figura da alegria, ele representa esse gozo, essa alegria do Senhor, completa em nós. Sabemos que também, o sangue representa a nova aliança, mas o vinho em si, ele tem essa figura da alegria. Então, aqui nesse capítulo 15, quando o Senhor fala sobre isso, ele está se referindo também, a uma parábola que foi compartilhada em Isaías, capítulo 5. E ali fala que o Senhor plantou um lagar também na sua vinha. Isso é o propósito que o Senhor não queria somente a uva, a fruta. Ele queria realmente o vinho. Ele queria que essa obra a qual o Senhor realizou por nós, trouxesse para nós o produto desse amassar, dessa separação da casca, para se tornar o vinho puro, porque ali realmente representa o efeito de toda essa obra do Senhor, o efeito dessa justiça, que trazer alegria para nós. Então, esse para nós, irmãos, é um momento de grande alegria, grande alegria. E o Senhor, ele sofreu todas aquelas coisas, realmente porque ele via esse tempo a qual aquele sofrimento dele, apesar de em todo o tempo ele fazer aquilo com muita alegria, trouxesse para nós uma grande alegria. Se os irmãos vêem lá em Hebreus 12, agora nós, isso vai falar sobre isso, que ele sofreu, sofreu todas essas coisas por causa desse gozo proposto. E isso nos revela realmente, irmãos, o que é, a alegria, o gozo, ele faz parte desse grande amor do Senhor, que nós já temos ouvido aqui dos irmãos também compartilhados, sobre esse amor do Senhor. Porque o amor, ele não busca o seu próprio interesse. Então, se o Senhor buscasse o interesse dele, somente da alegria dele, como é que nós estaríamos hoje? Você acha que o Senhor sofreria tudo aquilo que ele sofreu? Então, foi esse amor que não busca os seus próprios interesses, que trouxe com que aquela alegria que estivesse nele, ele não gozasse daquilo somente, somente ele, somente. Nem mesmo pensando somente naquela alegria que ele tinha com o Pai, com o Espírito, naquela comunhão. Mas ele queria trazer essa alegria para nós também. Essa alegria que estava proposta no seu coração, fala aqui, é uma alegria que nós também gozássemos da mesma alegria. Então, no capítulo 12, ele fala aqui no verso 12, capítulo 12, verso 2 de Hebreus. 12, 2 de Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, a gente vê que por esse gozo proposto, ele suportou essa cruz. então, o que sustentou a pessoa de Cristo também, nesses grandes momentos de sofrimento, foi essa alegria que estava no coração dele. Essa alegria, irmãos, de hoje nós podemos estar aqui assentados, adorando o Senhor, louvando, livres. Então, esse era o coração do Senhor, dele dividir essa alegria também conosco, aquela alegria que ele tinha, aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, ele queria repartir isso conosco, e nos fazer participantes também dessa mesma comunhão, dessa mesma alegria, desse mesmo amor, e tudo, tudo envolve, mas hoje nós estamos falando acerca da alegria, da alegria. Se os irmãos olharem em Lucas, não vamos nos estender, mas em Lucas 15, nós vemos que tudo para o Senhor agora passa a ser alegria. na parábola da ovelha e da dracma perdida, se os irmãos depois tiverem um tempinho, os irmãos leem esse capítulo 15 de Lucas, porque esse capítulo 15 fala muito sobre essa posição de alegria agora, alegria que o Senhor teve naquele sacrifício a qual nós vamos fazer memória nesse momento, e agora ele goza desse sacrifício, aqui no capítulo 15 do verso 1 até o verso 10 não vamos ler, mas aqui fala, no verso 7 diz assim, quando ele acha aquela ovelha perdida, ele vai, chama os amigos, chama os vizinhos, e ele diz, ó, achei a minha ovelha perdida, e aí no verso 7 diz assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, então, quando é que realmente começa a alegria a ser gozada, né, com o Pai, com a pessoa de Cristo, a partir do momento que um pecador se arrepende, a partir dali, esse tempo de alegria começa pra nós, e começa pro Senhor também, e no capítulo, e na continuação aqui, sobre o filho pródigo, toda essa esperança desse arrependimento de que realmente nós nos retornemos para o Senhor, é pra que esse tempo de alegria ele comece, foi o que aconteceu quando o filho pródigo voltou pra casa, né, então, o Pai ali, a palavra diz que eles começaram a se regozijar, a se alegrar, né, e quando aquele filho, o outro filho religioso dele, queria que ele, né, não queria que fosse participante da alegria, e isso é algo que realmente acontece, a pessoa religiosa, ela não tem alegria, ela não tem alegria, porque ela faz aquilo com esforço, mas quando nós olhamos pra graça do Senhor, pra misericórdia do Senhor, isso gera uma alegria muito grande no nosso coração, mas quando a gente acha que o que nós temos, o que nós temos por merecimento, essa alegria nunca vai gerar, vai gerar realmente o que aconteceu com esse religioso, né, as coisas, ele não se regozijava nem com os amigos dele, mas uma expressão muito preciosa aqui nesse, nesse, é, nessa, nessa, do Pai, é que, deixa eu ver aqui, o verso 32 diz assim, veja que pro Senhor, irmãos, a partir da regeneração, a partir do arrependimento, é um tempo que alegrar é justiça, alegrar é justiça, é o efeito dessa justiça, né, então no verso 32 ele diz assim, mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, era justo, então, é tudo que o Senhor fez, levou a uma base de justiça, e alegrar o Senhor, ele faz parte dessa justiça, faz parte, é justo nos alegrarmos, é justo, né, só pra terminarmos, Salmo 16, o 3º mundo é, Coloca a Senhora, naísica delia, calma, calma, o 3º curl para ali, calma, 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 palma, calma, calma, Então, irmãos, apesar daquele momento parecer um momento muito sofrível para o Senhor, o Senhor também tem nos mostrado esse lado sofrível do Senhor, da separação, de Deus, os irmãos têm nos compartilhado sobre isso também, têm compartilhado com a igreja, mas nós temos que ver que em todo o tempo a alegria era o que sustentava o Senhor Jesus todo esse tempo, a alegria é aquele gozo proposto, foi o que sustentou o Senhor todo esse tempo, e hoje o Senhor nos chama também a nós gozarmos dessa alegria na sua presença, porque o Senhor está aqui, Ele está no meio de nós, e Ele é que tem nos chamado a participar dessa mesa, a partir desse pão, a tomar desse cálice com Ele, a fazer memória dEle, e vocês se lembram que o Senhor nunca deixa uma posição de tristeza para nós, por exemplo, se Ele falasse para nós, que era para nós só fazermos memória dEle, a gente ficaria, a gente sempre ficaria nesse, seria para nós um tempo de tristeza, por quê? Porque a gente está tão distante do Senhor, e assim, vamos dizer, fisicamente, então é aquilo que Paulo fala, eu gostaria de estar com o Senhor, porque estar com o Senhor é muito melhor, nós não estamos falando da presença do Senhor em espírito, porque Ele está no meio de nós, Ele está em nós, Ele está conosco, não é disso que estamos dizendo, mas estamos falando da presença dEle, mas Ele nos deixou uma palavra logo em seguida, irmãos, para que a tristeza se tornasse em esperança e em alegria, que Ele disse, até aquele dia, como comigo, meu rei, uma palavra muito de esperança para nós, que nos arremete realmente, nessa, numa parte de uma tristeza, de estarmos distantes do Senhor, e de estarmos desejando estar junto com o Senhor, mas, ao mesmo tempo, Ele nos leva à alegria da promessa, de nós realmente gozarmos em breve com Ele, e de estarmos comendo com Ele, na sua mesa, no seu reino. Então, eu queria, diante do...